Trabalho é trabalho, é muito lindo ver a pessoa entrar no posto de trabalho assim, assumindo o posto, assumindo aí o seu papel, limpando aí a ferramenta de trabalho, os olhos para desembaçar, para poder ver melhor. Já está filmando aí, registrando, quem está passando de bicicleta, já registrou, já está todo mundo, conferiu, sentadinha de lado, por causa da hemorródea. Não basta só fazer a reportagem, é preciso colher os detalhes da informação, ela já está sabendo ali pessoal, em primeira mão, quem vai ter a luz cortada, quem vai ter a água cortada, a casa que está em nada implante, porque é ela, a notícia nua e crua, sem maquiagem, é minha avó, dona Lelita, fazendo a ronda. A olho de pomba oficial, abençoa vó, vá com Deus, Deus abençoe.